E os barulhos que você ouve são de passarinhos, viu? Não são de carros. Aqui, ó. Vou dar um silêncio aqui pra ouvir os pássaros. Olá, gente! Boa tarde pra vocês. Tudo bem? Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, gente. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Pra quem não me conhece, tá chegando agora. Eu sou a Ângela Medina, gente. Estou aqui no extremo sul da Bahia. Pra você que procura casa, sítios, fazenda, lotes na praia. Aqui no extremo sul da Bahia, na região de Teixeira de Freitas, Prada, Alcobaça, Caravelas, Ucuri também, Nova Salsa. Pra vocês que querem um cantinho aqui nesse paraíso, nesse lugar maravilhoso, tranquilo, é comigo mesmo. Tá bom, gente? Então, minha gente, hoje eu vou mostrar pra vocês uma casa, gente, na praia de Guaratiba. Guaratiba. Não é dentro da praia, não é no condomínio de Guaratiba. Mas é quatro minutos, né? São três a quatro minutos de carro. Você já está na praia de Guaratiba, gente. Tem um lugar super tranquilo, super tranquilo, gente. Maravilhoso. Fica lá na região onde eu anunciei aqueles lotes pra quem assistiu, pra quem acompanhou. Que não quer morar dentro do condomínio, quer pagar taxa de condomínio, vai ser uma boa opção, viu, gente? São duas casas, na verdade. Uma embaixo e outra em cima, que está sem terminar, né? Mas já levantou, já está coberta. Então, tá bom. Eu vou mostrar pra vocês esse vídeo, vocês vão assistir aí, tá bom? E não esqueça de comentar, fazer perguntas, tirar dúvidas, viu? Às vezes eu estou demorando um pouco para responder, mas eu respondo, tá bom, gente? Então, é isso aí. Assiste o vídeo aí, se inscreva e deixa o joinha pra nós. Tá bom, gente? Um abraço pra vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bora. Vamos que vamos, gente. Vamos direto pra sua chácara. Chegamos aqui na chácara. Chega de frente a esses casos aqui, que é o loteamento, né? Que é o que vendemos recentemente. Olha só. E agora nós vamos começar a mostrar a sua chácara. Aqui está, viu? É toda essa área aqui. Essa área cercada. Eu vou perguntar à menina quantos metros. Direitinho, viu? Certo? A casa já construída. Várias frutifras, né? Coco. Flores. E ali a casa, ela fez embaixo. Uma parte em cima, né? Aqui, gente. Guaratiba. Poucos minutos da praia. Em três minutos de carro, você vai estar na praia de Guaratiba. O bom de morar aqui, porque aqui fica afastado, né? Você não precisa pagar condomínio, taxa de condomínio. E viver num lugar assim, tranquilo, gente. Olha só. É como se eu estivesse morando na roça, ó. Ali é uma área que não tem ninguém. Aqui é os cascazinhos. Olha só a frente. Aqui tem esses matinhos aqui. Olha só que tranquilidade, gente. Lugar de paz, né? A uns dez minutos, você vai estar no prado. Na cidade do prado. Apenas dez minutos, tá bom? Então, vou lá. Vou chegar na casa da menina aqui. Olha aqui. Certo? Vou lá. Aqui a sala é bem grande, né? Forrada. Melagem, né? Claro, tem uma parte em cima. Em cima é o quê? Uma kitnet? É uma casa também. Aqui é a senhora de Isabel. Ah, legal. Olha, gente. Bem grande mesmo. Bem fresquinha, né? Bem arejado, porque espaço tem vontade. Aqui é a cozinha. Vamos lá. Olha aqui a cozinha. Bem grandona, tá vendo? Olha só. Bem espaçosa, né? E aqui não tem jeito. Ela vai vender com tudo. Com tudo isso aqui que não vai tirar, né? Os armários. É, ela não vai tirar, gente. Porta de vidro, né? Porta de vidro. Aqui tem outra subbancada aqui também, ó. Então, já tem tudo isso aqui. A janelinha de vidro. Aqui é onde eu firmei, né? A saída. Aqui tem que fazer aqui, ó. A saída, né? Pro quintal. E vamos pro quarto. Aqui é as paredes, né? Tudo. Já na cerâmica. Então, vamos lá. Agora nós vamos pro quarto, né? Quantos quartos? Três. Qual o tamanho total da área? Do quê? Da área da casa? Oitocentos metros, né? Oitocentos metros quadrados. Oitocentos metros quadrados. Aqui é o quarto, gente. Esse aqui tem suíte. Tá com o novo. Ah, aqui é o quarto grado com suíte. Tem guardão também. Pronto. Tá de mudança, né? É da paredes aberto. Ah, tá bom. Aqui, ó. Banheirinho grande também, né? Tem bolsa. Bolsa. Água que é... É vem da prefeitura, né? Agora vamos... Aqui tá um... Corredorzinho bem largo, né? Aqui é o outro quarto. E aqui é um... Ah, esse aqui é banheiro? É o banheiro. A porta de vida, gente. Correr. Aqui é o banheiro social. Olha. Até o final. Todos sem box. É bom que isso aqui não quebra nunca, né? É, não quebra nunca. Aqui é o outro quarto, né? Olha. Bem grande também. Tudo aqui é grande, gente. Tudo avantajado aqui. Tudo bom. Aqui é o outro quarto, né? É. Olha. Bem grande mesmo. Nossa. Quarto. Banheiro. Porta de vidro. Ali é o quarto, suíte. E aqui a gente volta à sala de novo, olha. Tudo grande. Bem espaçoso mesmo. Olha. Perfeito, gente. Tudo grande, olha. Olha que coisinha maravilhosa. Olha. Olha só que lindo. Olha, gente. Fazemos aqui. Olha. Tudo com armário. Então, aqui você só vai, né? Já dá tempo para começar. Bom, sala bem grande. Três minutos da praia, de carro, né? Aí, de pé, você vai gastar uns dez minutos da praia, né? De pé? Dez minutos. Dez minutos. Agora, vamos para a parte de cima, né? Olha, gente. Eu vou subir aqui, porque a menina, a filha da dona tinha pagado para fazer essa escada para ela, coitadinha, que ela ia morar lá em cima. Aí, os caras fizeram isso aí, viu? O que você está vendo aí, viu? A escada aqui, olha. Vou mostrar logo, né? Vamos lá. Vou... Minha botou um banquinho aqui para... Para mim subir. E eu vou subir. Então, quem comprar já sabe. A parte de cima, você vai ter que dar um jeitinho, né? É. Aqui, gente. Eu estou aqui em cima. Está vendo? Olha. Olha a vista aqui de cima. É. Isso não acha que isso é a sala. Ah, legal. Olha aqui a vista, gente. Só falta ver o mar. Se não fosse o seu calé, dá para ver o mar daqui, viu, gente? É bem pertinho. Quer dizer, é porque tem muito mato, né? Depois, lá de lá também. A vista é muito bonita, viu, gente? Só falta ajeitar. Pronto. Chegamos aqui. Aqui, eu acho que ia ser a sala. Seria uma sala muito grande, né? Sala grande. Aqui é bom que são duas casas, gente. Você vai... Só vai consertar as escadas, né? É. E terminar aqui. Bem alto, viu, gente? Ó. Tudo grande mesmo. Foi um projeto que ela começou, mas desistiu, né? Porque a filha ia morar aqui, aí desistiu. Ó, aqui é a porta que vai para... Aqui seria o quê? Seria... Seria tipo uma sala de jantar. Eu acho que a sala, né? Cozinha. Ali o ar. Ah, é. A cozinha seria igual lá embaixo, né? Cozinha também. Ali seria... Uma área de... É, alguma coisa. Uma área, né? Olha a janelona de vidro, né? É. Fica linda mesmo. Ah, legal. E aqui? Outro quarto, né? Será um quarto? Acho que ia ser uma sala de jantar. Essa janelona. Nossa, ia ficar muito grande, viu, gente? Aqui é outro quarto. É, gente. Você comprando aqui, você vai... Olha. Nossa. A cozinha fica muito grande, viu? Aqui é o banheiro. O banheiro também fica muito grande, né? Muito bom. E ali é o quarto da... É desse saca suíte, não? Não. Acho que ia ser suíte. Aqui é outro quarto. Olha, gente. Muito bonito. Muito grande. Acho que ia ser suíte. Olha o lugar da porta. Bem alto mesmo, hein, gente? As telhas são ternite. Não sei nem... Não sei nem... É ternite. Telhão, né? Que fala. Mas muito alto. É pronto pra laje, né? Ou pra... Pra... Forro, né? É. Pronto pra forrar. Gente, acho que seria uma areazinha. Alguma coisa, né? É uma área que ia ser aqui. Muito bonito. Olha a lavadeirinha mesmo. Tudo junto, né? É, gente. É bem grande aqui em cima, viu? Você comprando. Você já sabe que é a parte de cima aqui. Dá pra você alugar. Olha só a vista. Aqui, ó. Né? Você acordar de manhã aqui. Vocês são passarinhos, né? É. Ah, tem um passarinho mesmo branco, né? Tipo pica-pau. Fica batendo na janela. Jura! Fica batendo na janela. Porque é vidro, né? Acho que você tá se olhando. Fica batendo. Pois é, gente. Nossa. Então são duas casas, viu, gente? Essa aqui tá... Pra terminar... Né? Aqui, ó. Vou dar um silêncio aqui pra ouvir os pássaros. Pronto, gente. Pronto, gente. Tem várias... É uma comunidade, né? Vários moradores. Porém, são pessoas, assim, que mudaram pra cá por tranquilidade. Na verdade, a maioria é parentes, né? Cada um foi comprando e fazendo suas casas. Então é isso aí, gente. Boa sorte pra vocês. Boas compras. Vou ter o maior prazer de atender você. E realmente, viu? É muito grande aqui, viu? Foi um investimento muito bom mesmo. Uma casa muito grande, maravilhosa. Então são duas casas, né? E aí